Falando em esporte, Sabrina, o Joinville não conseguiu mais uma vez vencer o Havaí na Arena. Esse jejum já dura quatro anos, gente. Pois é, mas teve um empate, né? É. Um empate em 1 a 1, o Tricolor ficou na sexta colocação da tabela. Nas arquibancadas, quase 4 mil torcedores acompanharam o jogo. Um público abaixo do normal para um clássico. Em campo, poucas chances foram criadas. O Joinville começou a partida com marcação forte. E o Havaí apostou no contra-ataque. Foi assim até os 27 minutos, quando o Coelho abriu o placar. Em cobrança de escanteio, a bola sobrou para Natan Cachorrão, na entrada da área. O atacante bateu de primeira e Igor Fernandes desviou. Depois foi só correr para o abraço. Joinville 1, Havaí 0. Mas o Leão da Ilha não ficou atrás. Empatou o jogo pouco tempo depois, em um belo chute de João Paulo, de fora da área. Não teve chance para o goleiro. No segundo tempo, a partida esfriou. Os dois times até conseguiram gols, mas foram anulados. Com o empate, o Joinville ficou em sexto lugar na tabela com dois pontos. Acho que o grupo foi obediente, foi aplicado na marcação. Tivemos alguns erros de passe, acho que a saída de bola no primeiro tempo. Tivemos um momento muito positivo, foi na hora que nós fizemos o gol. Aí nós controlamos o jogo. Agora precisamos conseguir os resultados em casa, fazer o dever de casa mesmo. Acho que foi a grande oportunidade que a gente perdeu de ter ganho do Havaí. Mas por não ter feito, em termos de conjunto, no geral, um grande jogo. Mas pelo menos a gente saiu em alguns momentos, teve momentos positivos. Este é o segundo empate do Joinville no campeonato catarinense. Na primeira rodada, numa partida fora de casa contra o Brusque, o placar também foi de um a um. Para o técnico Zé Teodoro, esses resultados refletem a falta de entrosamento entre o time. A gente precisa de mais trabalho, de mais treinamento. É lógico que a gente também não pode se expor a abrir uma formação no time que está há pouco tempo jogando junto, que não tem uma identidade, não tem entrosamento, não tem um conjunto. Então é mais transpiração do que inspiração. Já o Havaí caiu para o segundo lugar na tabela e ficou com quatro pontos. Para o técnico Gininho, foi uma partida com mais erros que acertos. Então o que aconteceu aqui é uma coisa naturalíssima de acontecer. Às vezes até esperada. É uma queda na mobilidade do time, não é uma queda na condição física do time, não é isso.